A aula de Blueprint básica. Primeiro, agradecer a todo mundo por estar aqui. Vou pedir para vocês ficarem mutados. Vocês podem me interromper durante, só ter o mínimo de noção para não travar tudo. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu acho legal vocês deixarem para o final, porque eu posso acabar respondendo durante a aula, que pode facilitar a vida de todo mundo. E é isso aí, vamos lá. Antes de tudo, deixa eu me apresentar direito. Meu nome é Rafael Lima, eu sou cofundador do Garage 227 Studios, artista 3D, programador, bacharel e mestre em produção de jogos. Atualmente sou técnica arts na WebCore e dou aula aqui na Rivers. Então, tenho um pouquinho de experiência já sobrevivendo no mercado. Vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar de Blueprint. Então, antes de mais nada, antes de a gente começar a pôr a mão na massa e acertar algumas coisas, eu preparei um materialzinho básico. Depois, quem quiser ter o acesso, eu posso mandar o link. É super simples e só vai fazer sentido em cima do que eu estou falando aqui. Mas pode ajudar vocês a dar um start ou revisar o conteúdo. Então, pode ser legal. Beleza. Antes de mais nada, o que é Blueprint? Do que a gente está falando? Blueprint é a linguagem de programação visual da Unreal. Então, a gente já está específico na Engine, na Unreal. E a gente vai fazer, sim, programação, só que com linguagem visual. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não vai escrever em códigos. A gente não vai escrever linhas, sentenças. A gente vai meio que desenhar elas. Tem algumas vantagens e desvantagens disso. A gente vai abordar um pouquinho durante a aula. Eu acho ótimo para explicar para quem está começando. A parte de Blueprint eu acho muito mais fácil de gerir e entender do que começar num código direto. Então, recomendo que quem estiver começando, iniciando aí e não estiver mexido com programação, fique tranquilo e comece pelo Blueprint, que eu acho mais fácil da gente trabalhar. Beleza. Eu vou estar criando alguns exemplos e mostrando algumas coisas de programação aqui direto na Unreal. Eu estou utilizando a Unreal 5, então se alguém estiver acompanhando é a versão mais recente que a gente vai estar trabalhando. Ela é muito parecida, se não exatamente igual a da Unreal 4 nessa parte. Então, sem problema, se alguém já tiver começado um projeto ou estiver estudando a partir da 4, vai servir da mesma forma. Beleza. Vamos lá. Para que serve a Blueprint? Por que o pessoal que criou a Engine, a Unreal, já no programa direto, tudo em C++, que é a linguagem base, onde foi feita a Engine, e por que eles começaram a criar essa camada de programação acima, um pouco mais fácil de utilizar? Eles tinham diversos propósitos para a Blueprint. Entre eles, facilitar um pouco a vida do programador, dividindo a tarefa dele com quem é level designer, quem é artista, dar um pouco mais de poder de edição para esses cargos. Por exemplo, antigamente, não é um bocado antigo já isso, mas no passado, quando um artista queria algum efeito visual ou algum comportamento dentro do que ele estava fazendo, ele tinha que pedir para um programador. E como vocês podem imaginar, a linguagem dessas duas pessoas é completamente diferente. Então, tinha muito ruído de comunicação, e o programador, em vez de ficar focado no que ele talvez devesse fazer, de back-end, de programação para multiplayer, ele ficava ajudando programadores e level designers a implementar as ideias dele. Então, a ideia é tirar um pouco do trabalho do programador, distribuir para todo mundo, aumentar o potencial de trabalho, de desenvolvimento do jogo, todo mundo podendo criar um pouco mais e ter um pouco mais de liberdade. Bom, esse era o foco. Mas, a linguagem deu uma evoluída, então outras coisas foram aparecendo. Alguns nichos, como pessoas que queriam ferramentas para outros funcionários, o cara que queria uma ferramenta para o level designer, o cara que queria ferramenta para o artista. E, bom, continuam surgindo novas funções para a blueprint. Primeira coisa que eu quero tirar aqui da frente de todo mundo e deixar claro, dá para você fazer o jogo de ponta a ponta na blueprint, ok? Tem muita gente que me pergunta isso, é possível, se não dá problema? Não, não dá. Eu fiz, eu lancei um jogo que foi programado de ponta a ponta na blueprint. Ele só não foi blueprint na hora de fazer porting para console, colocar o jogo no console, porque o console eu não aceitava. Então, dá para, podem continuar a vida assim. Uma outra função que é bem comum da gente utilizar é um rascunho para se fazer em C++. Bom, qual que é a ideia? Quando você vai programar em linha, código, o negócio fica cabeludo muito rápido, fica complicado muito rápido. E, às vezes, para você testar e ver se isso é uma boa ideia, um bom caminho, você pode gastar horas e horas, e aí dá o play, e vê que não foi uma boa ideia, e aí você perdeu muito tempo. E o blueprint permite que a gente rascunhe essas ideias de programação, esses comportamentos, bem rápido. E depois, se for o caso, se precisar, a gente pode traduzir isso para o C++. Beleza. Entre outras funções, o legal é vocês pôrem a mão na massa, experimentarem, para ver o que dá para fazer, o que não, se agrada, em que ponto isso funciona para vocês ou para a equipe, ok? Vamos lá. Quais são os conhecimentos básicos para vocês trabalharem com o blueprint? Basicamente, dois. Entender o basiquinho de navegação na Unreal. Quando eu digo básico, é bem básico, é só para vocês não ficarem perdidos dentro da Engine. E conceitos básicos de programação. Quando eu digo conceitos básicos de programação, eles são bem básicos, ok? E se você não tem esse conhecimento e está aqui, não tem problema nenhum, porque eu não vou atropelar nenhum deles, assumindo o que você sabe, e eu acho que é um bom começo para você estudar esses conceitos, que é um pouco mais fácil quando você está vendo o desenho na tela do que um monte de linha de código escrita, certo? Beleza. Dito isso, vamos direto lá para a Engine e eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Beleza. Essa aqui é a Unreal 5. Eu peguei o preset, o protótipo lá do Third Person Charter, só porque é mais fácil de mostrar coisas nele, não tem nenhum problema se você começar em outro. E até agora eu não modifiquei nada nele, ok? A gente vai ao Play, ele tem lá um personagem andando, um monte de coisa que já está acontecendo, nada que eu tenha feito. E a partir daqui, a gente vai começar a nossa programação. Beleza. Como que funciona a programação quando a gente fala de jogos? A gente costuma chamar, ou o nome técnico, na verdade, é esse, que é a programação orientada a objetos. O que isso significa? Tem teses e teses sobre isso, textos enormes para como descrever. Para a gente que está no começo, para poder só dar o start na brincadeira, implica que a gente vai referenciar, apontar ou falar a respeito de objetos. Então, esse objeto se relaciona com outro objeto. Como? Por quê? A gente pode discutir a de infinito, ok? Mas é basicamente isso. Esse objeto relaciona com o outro. E isso para jogos, principalmente em 3D, faz sentido até demais. Fica meio óbvio a relação, porque a gente tem um universo, 3D, onde a gente tem os objetos visíveis lá, e a gente consegue relacionar entre eles de uma maneira bem visual. Algumas linhas mais antigas de programação, ou até mais novas, elas não são feitas dessa forma, mas para games, esse vai ser o nosso padrão. Então, beleza. Sabendo disso, como que a gente pode começar a programar qualquer coisa aqui na Unreal? dentro da interface da Unreal 5, a gente tem aqui, entre os símbolos de criar coisas, do modo cinematic, a gente tem aqui a parte de Blueprint, tem esse desenho de como que isso vai acontecer. E a gente vai abrir aqui o Level Blueprint. O que é o Level Blueprint? Ele é basicamente a programação que vai acontecer a respeito do Level, do cenário que a gente está vendo aqui atrás. Go! Beleza. Então, deixa eu dar uma passada geral aqui na interface, antes da gente começar a mergulhar aqui a fundo do que é e como funciona. Aqui na esquerda, a gente vai ter como se fosse uma caixinha de ferramenta, onde a gente vai ter funções, bloco de coisas prontas que a gente vai criar, as variáveis, que são como se fossem baldes, onde a gente vai guardar um conteúdo, uma informação, então ele é um container de informação, basicamente, e outras coisas um pouquinho mais avançadas que a gente pode ir brincando para frente. Aqui no meio é onde a magia vai acontecer, é onde a gente vai desenhar a nossa programação, escrever comportamentos através da Blueprint. E aqui na direita, a gente tem o painel de detalhes. E é o painel que mostra propriedades do que quer que a gente tenha selecionado. Em qualquer momento do Unreal, na verdade, ele sempre tem esse painel de detalhes com a mesma função, que é mostrar as propriedades sobre o que eu selecionei. Se você não tiver nada selecionado, ele fala da classe, da classe, né, do nosso Blueprint ou do objeto como um todo que a gente está editando. Beleza. Esse é o básico. A gente tem mais um monte de coisa aqui, mas vamos com calma. Certo. Dito isso, vamos escrever um comportamento super simplesinho só para a gente dar o Start. Quando a gente fala de descrever um comportamento em programação, normalmente, a gente está, literalmente, descrevendo um comportamento. Muito do que a gente faz em programação é descrever como algo reage a respeito de algo. Então, um exemplo clássico que eu dou, quem já teve aula comigo, cansado dele já, é basicamente uma bolinha caindo. A gente tem uma bolinha, a gente vai descrever ela, o comportamento dela numa situação X. Então, a gente tem um primeiro momento onde começa essa nossa análise. A gente tem a ação dessa bolinha, que nesse caso é cair. A gente tem uma verificação, que é basicamente, se a bolinha é larga, a gente solta ela, ela cai e quica, ou cai e fica. Mas, de qualquer forma, a gente tem que descrever esse comportamento. E para isso, a gente vai ter três ferramentinhas, as três ferramentas básicas de quase toda a descrição de comportamento, que seria o evento, o momento inicial do que a gente vai descrever. Ele serve basicamente para dar o start, porque se a gente for ser chato pra caramba, na verdade, a gente pode voltar até o nascimento do universo, do tipo, ah, mas a bolinha não está ali, alguém colocou. Ah, mas o que alguém colocou é porque alguém fez ou comprou. e a gente precisa dar um start na nossa inscrição. Normalmente, esse cara vai ser o evento. E aí, a gente tem duas coisas que podem acontecer. Ações, com a nossa bolinha caindo, e verificações, por exemplo, se a nossa bolinha chegou no chão ou não. E baseado nessa verificação, a gente pode ter uma outra ação, com a bolinha ficar, ou de repente, ficar lá, se espatifar no chão. A ideia sempre vai ser essa, só que ela vai tomar proporções megalomaníacas de complicado. Se você estiver ficando confuso sobre o que acontece, sempre tenta lembrar disso. É uma descrição de comportamento simples. Onde começa, o que acontece, e o que a gente está verificando se acontece ou não. Para a gente aqui, eu vou criar um comportamento bem simples. Eu vou colocar uma área onde se o meu player entrar nessa área, algo acontece. Vamos lá. Para a gente verificar se o nosso jogador, o nosso personagem, entrou numa área, a gente tem uma paradinha pronta aqui para a gente, que é um tal de trigger. Triggers são o que o nome descreve, eles são disparadores, são gatilhos. Então, quando algo acontece com ele, ele dispara um evento de programação. A gente tem aqui diversos formatos. Eu vou pegar o box mesmo. Vamos colocar ele aqui no comecinho da rampa. E só para a gente ver ele, porque se a gente dar o play, ele é invisível, eu vou vir aqui nas propriedades e vou deixar ele sem esse actor hidden in game. Se eu dar o play, agora ele vai estar visível para a gente. Beleza. E tá, legal. Eu tenho esse cara, ele dispara um evento. Que evento? Como? Como que a gente configura isso? Eu vou voltar aqui no nosso blueprint com o trigger selecionado. Vou deixar ele aqui de lado para a gente poder ver. Se estiver pequeno ou estranho, vocês me avisam, tá? Beleza. Com o botão direito, ele vai abrir uma lista infinita de coisas que eu posso fazer aqui. Uma coisa que é muito legal da Unreal e é bem bacana de vocês se acostumarem a usar, isso ajuda muito, é esse context sensitivity. O que significa isso? A Unreal vai tentar entender o que você tá querendo fazer e vai tentar te ajudar a programar sem você ter que ficar buscando tudo que tem aqui dentro. A princípio, ela te entrega todas as possibilidades de programação que existem nesse contexto. E é muita coisa. É tipo, é quase, não vou falar infinito, isso é muito, mas é desesperadoramente muita coisa que você pode fazer. então tudo que estiver acima dessa barrinha aqui é o que a Unreal fala. Olha, eu acho que você tá querendo fazer isso aqui. Beleza? E além disso, a gente tem uma barrinha de search. Caso você saiba o nome da propriedade ou função que você tá fazendo, você já pode colocar por aqui. No nosso caso, o que a gente quer? A gente quer descrever um comportamento simples. E ele vai começar em um evento. Então a gente quer que esse cara que a gente selecionou gere um evento. que tipo de evento? O que vai disparar esse evento? No nosso caso, a colisão, ou seja, o personagem colidir com esse quadrado, com o nosso trigger. E aí a gente tem algumas opções aqui. Vamos focar nas duas primeiras para não complicar muito. Então a gente tem o Begin Overlap, ou seja, quando o jogador entrar nessa área, nesse trigger, e o End Overlap, quando ele sair dessa área. Então vamos usar o Begin a princípio. Beleza. Quando eu coloco esse cara aqui, aí a gente vai ter a nossa primeira visão de como como que as Blueprints elas funcionam. Toda vez que a gente estiver trabalhando em Blueprints, a gente vai ter as linhas brancas e as linhas coloridas e nódulos, que são esses quadradinhos, que vão compor toda a nossa descrição de comportamento e tudo mais. A linha branca, é importante vocês lembrarem, ou se acostumarem, é a ordem de execução. É a ordem que as coisas acontecem. Beleza? Então ela é a nossa linha mais importante para entender a lógica do que está acontecendo. E todas as outras linhas, que não se forem brancas, podem ser azul ou uma porrada de outra cor, elas são propriedades. Elas são ou variáveis, informações que a gente guardou, ou elas apontam, referenciam algum objeto ou alguma classe de programação. Beleza? No nosso caso, a gente não precisa fazer nada demais aqui. Então vamos lá. Quando eu entrar nessa área, eu quero que alguma coisa aconteça. Vamos começar simples. Eu vou utilizar aqui um nódulo chamado Print. Print String. O que esse cara faz? Ele vai colocar uma mensagem aqui no canto superior esquerdo da minha tela. Então só de eu ligar esse carinha aqui, que a gente tem quando eu entrar nessa área, ele vai dizer hello, ele vai dar um olá. Beleza. Essa aqui é a grande lógica e tudo que vai acontecer basicamente quando a gente fala de programação visual. A gente vai ter vários nódulosinhos e a gente vai ligando eles da forma que eles geram a nossa descrição, a nossa lógica aqui dentro. Então bora ver se isso é verdade. Antes de mais nada, eu vou dar o play. Eu estou cobrindo o personagem, mas não dá para ter uma noção. Quando eu chego aqui, ele dá um hello aqui em cima. Uma coisa legal para caramba de Blueprint é que a gente pode ver à medida que a gente testa o que está acontecendo na programação. Aqui no nosso caso, acho que a gente tem uma coisa muito pequena que ele não mostrou, mas em geral, parte da vantagem da Blueprint, parte do motivo que a gente usa bastante é a facilidade de encontrar erros. Tanto porque a lógica passa a ser linear, a gente pode acompanhar ela, quanto a Unreal deixa um monte de feedback para a gente saber o que está acontecendo. Sempre essa vai ficar mais fácil o visual daqui a pouco. Então não encanem. Beleza. Então isso aqui, na verdade, já é uma programação. A gente já começou a descrever comportamento. E dentro dessa lógica, tudo que a gente precisa a partir daqui é entender melhor as ferramentas que a gente tem para a gente trabalhar menos tendo mais resultado. Eu sempre digo que um bom programador é um programador preguiçoso. É um cara que, em vez de fazer as coisas braçalmente e encarar diferente problema, busca uma solução mais inteligente para o problema para ele ter que trabalhar menos. E, bom, prova-se verdade pela minha experiência, ok? Então vamos criar uma coisa um pouquinho mais complexa. Aqui a gente deu um princípio, a gente deu um olá. Mas o que mais a gente pode fazer com essa informação? Com esse disparo, né? Como eu disse antes, a gente tem uma infinidade de coisas. Então eu vou colocar coisinhas pré-planejadas aqui. Por exemplo, a gente pode spawnar. Spawnar é o nome que a gente dá para quando a gente gera ou cria alguma coisa do nada dentro de programação. Então eu vou spawnar uma partícula. Na verdade, agora que eu pensei que partícula... Deixa eu só conferir aqui o que a gente tem. Eu tenho aqui, quando eu criei o projeto, eu coloquei o starter content só para a gente ter alguns assets para a gente poder brincar. Entre eles, a gente tem aqui em partículas, a gente tem coisas como essa explosão aqui. Isso aqui é um asset bem pronto com o Unreal. Então vocês podem copiar igualzinho. Se eu arrastar para cá, ele fala já de... Na verdade, ele colocou um nó que não tem nada a ver. Mas eu já consigo referenciar ele. O que eu vou fazer é spawn particle emitter, desculpa, at location. Eu vou usar esse carinha aqui. E aqui eu posso selecionar qual daquelas partículas que tinham no pacote. Eu vou usar a explosão só para a gente brincar. Então, o que acontece aqui agora? Quando eu entro naquela área, ele dispara esse evento, passa para o próximo nódulo. Esse carinha aqui, ele spawna um emissor, uma partícula, um efeito especial em alguma posição. Qual posição? Por enquanto, ele está ao zero do universo. A rotação zero, escala 1, quer dizer, sem distorcer ela. Mas, como eu disse, essas linhas aqui, elas são propriedades. e a gente pode pegar elas de qualquer lugar, modificar elas, a gente pode fazer o que a gente bem entender com isso aqui. Então, eu vou criar aqui como exemplinho, novamente, simples, para não complicar. Eu vou pegar a posição do jogador e a gente vai deixar essa partícula existindo ou surgindo na mesma posição do jogador. Só para deixar claro, ela já funciona, ela vai sair no zero do universo. Bom, zero do universo, eu nem sei exatamente onde ele vai ser aqui, mas provavelmente vai ficar em um lugar invisível. Tá. Como que a gente vai fazer isso para pegar essa posição do jogador? Eu vou simplesmente dar um get player e a gente tem algumas opções. Por enquanto, confia, já vou explicar isso melhor, mas eu vou pegar aqui o palm e desse cara eu já posso pegar a posição. Pegar actor location. Peguei a posição e eu vou ligar lá. Ou seja, eu estou pegando o meu jogador, pegando a posição dele e passando essa propriedade para a posição onde a partícula será disparada. Agora vamos ver se é verdade porque nada disso vale se não acontece, né? ter coberto. Vamos lá, de novo. Então quando eu passo ali ele dispara uma pequena explosão. Beleza? Funciona indefinidamente pela forma que eu fiz aqui. Show. Se vocês entenderam isso pode parecer que não mas dá para entender todo o resto a partir daqui. coisas relacionadas à programação elas normalmente não ficam mais difíceis elas ficam mais complexas. O que implica que a gente não vai ter muito mais coisa muito mais difícil de fazer só que elas vão ter tantas pequenas partes com pequenas complicações que a gente acaba se perdendo. Beleza. Show. Coisas que vem na pergunta principalmente se alguém aqui já programa direto como que as variáveis ficam explícitas ou mostradas aqui e para quem nunca trabalhou com programação o que são variáveis. As variáveis elas existem aqui na esquerda dentro do do My Blueprints aqui. E elas são basicamente baldinhos onde a gente vai guardar informação. Tem uma concepção que eu gosto de deixar bem claro porque é fácil da gente entender errado principalmente para quem é iniciante. tem algumas regrinhas para como isso funciona. Então no nível mais basicão se vocês imaginarem um baldinho ele tem alguma informação específica que ele guarda. Eles não são genéricos. Então se esse baldinho por exemplo guarda água ele guarda água. Não dá para colocar outra coisa ali dentro além disso. Se ele guarda de repente pedras ele não vai aceitar nenhuma outra informação que não seja pedra. E esses baldinhos a gente pode fazer só apenas duas coisas com isso. E essa é a parte que é meio contraintuitiva. A gente pode observar quanto que tem lá. Eu juro que eu desenho no mouse aqui. Mas eu juro que eu tentei fazer um olho aqui. Então a gente pode ver o quanto que tem ali de água. Ah, ele tem um litro ali. Mas a gente não tira essa água. A gente nunca tira a informação do baldinho. A gente ou observa ou a gente guarda um novo valor. Então a gente tinha por exemplo uma pedra e agora eu falei pra ele agora você tem três. Ele joga fora aquela primeira informação e coloca a nova. Certo? A gente nunca tira essa informação e deixa vazio esse baldinho. Nunca mais. E por que que isso é contraintuitivo? Porque a gente usa nomes que não são legais. Eu vou criar uma variável genérica e quando eu ponho ela aqui ele tem o get e o set. O get dá a impressão que a gente está tirando o que tem lá dentro. Mas ele não tira ele só observa a quantidade que existe. E o set ele coloca o novo valor. Beleza. Antes da gente partir pra algum exemplo e deixar um pouquinho mais complicado deixa eu só dar um alô sobre quais tipos de variáveis tem. Aqui a gente tem as variáveis mais utilizadas dentro do seu dia a dia e aqui escondido a gente tem outras menos utilizadas e a gente pode criar as nossas também. Então você não tem uma limitação sobre o tipo e a forma de variável nesse sentido. Existem limites. Beleza. E eles tem color keys eles tem corzinhas aqui pra ajudar a gente a entender ou bater o olho aqui no gráfico e saber o que está acontecendo. Passando assim muito mas muito rápido as principais variáveis que a gente utiliza. Juliana elas são basicamente verdadeiro ou falso 0, 1 byte ou não passando passando eletricidade ou não se você for então o componente do computador o byte ele é um valor de número que vai até o que ele chama aqui de 8 bits a gente não usa muito esse cara fica tranquilo. Integres são números inteiros então qualquer coisa positiva ou negativa tanto faz contanto que não tenha vírgula contanto que seja 4 menos 4 5 tudo bem. Esse cara aqui também deixa eletricidade por enquanto para não complicar o float é o número real então ele é um número com a vírgula então se você precisar de precisão normalmente a gente utiliza o float. String é texto ele guarda caracteres ele guarda o texto não importa o tamanho mas ele guarda de caractere por caractere não que você precise em um string guardar um caractere ele guarda todos essa informação que ele guarda um por um é basicamente para entender melhor como ele trabalha em situações mais avançadinhas o vetor que a gente já falou são 3 floats esse carinha aqui o rotator ele é um problema exclusivo do universo 3D eu não vou entrar nisso porque ele é bem mais complexo do que parece mas a gente tem aqui a rotação e para a gente por enquanto ele funciona também como um vetor beleza? a gente pode recombinar esses carinhas aqui eu estou meio que não falando meus comandos então se alguém ficar com uma dúvida do que eu fiz aqui por favor me interrompa que eu sou mestre em esquecer disso beleza e o último que a gente tem aqui que a gente utiliza mais é o transform o transform vou trazer aqui como exemplo ele é 3 vetores ele é um vetor de vetores ele guarda posição rotação e escala numa variável só beleza esses são os principais a partir daí a gente utiliza mais em situações específicas beleza até aqui espero que esteja tudo bem está tudo bem se alguém aí chegou depois está completamente perdido está super claro beleza legal bacana mas esse tipo de programação que a gente brincou até agora ele não é muito eficiente como assim imagina que eu fiz esse comportamento bacana mas eu quero que ele se repita em vários lugares do jogo várias vezes eu teria que programar toda vez isso aqui de novo para todas as situações do universo então a gente pode criar um objeto assim como tem o player assim como tem qualquer objeto aqui do cenário com programação então vamos lá eu vou apagar isso aqui e eu vou apagar esse carinha aqui para a gente não confundir para a gente criar esse tipo de programação a gente vai vir no content browser e é aqui que a gente vai gerar ele beleza eu vou colocar ele aqui solto no content mas né boas práticas manter organizado o seu projeto botão direito aqui ou o add aqui tanto faz e a gente tem aqui blueprint class tá vamos lá quando a gente começa a falar de classe a gente começa a entrar em alguns outros conceitos de programação eu vou tentar não entrar nisso para não começar um assunto que é muito maior do que isso mas é aqui que a gente vai criar quase tudo para não dizer toda a nossa programação do jogo ok beleza então a gente tem aqui alguns tipos que a gente pode criar o primeiro é o ator o trocadalho disso aqui de ator é porque ele entra em cena tá se ele está em cena ele é ator beleza então se você vai jogar ele no mapa ele é um ator acima desse cara a gente tem o pão ou a peça o que é a peça a peça é um ator que você consegue controlar ele e você como jogador consegue controlar ele acima disso a gente tem o Charter o que é um Charter ele é uma peça que anda é só isso então esses dois carinhas aqui na verdade eles são só presets para economizar o nosso tempo vocês vão reparar que muita coisa na verdade na Unreal é preset para economizar o nosso tempo para a gente não ter que ficar reprogramando ou reinventando a roda reprogramar tipo inventar o botão na engine então tem muita coisa pronta beleza não vou entrar aqui nos outros por enquanto vamos lá vamos começar criando um atorzinho beleza eu não vou dar um nome para ele por preguiça mas é legal vocês darem nomes e manter isso aqui organizado vamos dar um bom exemplo vai ator teste beleza quando a gente abre aqui aí o negócio começa a parecer muito mais complicado do que precisa não é tripânico é a mesma coisa que a gente já tinha visto então no meio é a parte que a gente vai programar só que ele tem três abas aqui uma para a gente visualizar caso tenha uma representação visual essa programação que a gente está fazendo a gente tem duas abas para programar para deixar bem claro o construct são coisas que acontecem antes de você dar play no jogo então quando você está editando o level ainda você pode por alguma programação e o event graphic é quando a gente deu play no jogo ele já vem com algumas coisas aqui como o begin play tic enfim mas a gente pode eu normalmente apago tudo isso sempre faço do zero beleza o que mais que a gente tem aqui na esquerda a gente tem uma abinha de componentes o que são componentes? eles são as peças que vão montar esse seu ator então suponhamos que esse cara aqui ele vai fazer a mesma coisa que o que a gente tinha feito antes a gente pode colocar aqui uma área de colisão aqui ele não chama trigger aqui ele vai chamar de collision box nesse caso que a gente tinha usado no quadrado então eu posso colocar esse carinha aqui e posso colocar por exemplo uma representação visual para ele eu vou colocar aqui uma static mesh uma malha estática só para a gente quando colocar no mapa poder ver o que está acontecendo beleza aqui entra uma coisa super importante ele tem uma hierarquia aqui isso implica que vamos colocar deixa eu colocar uma malha para a gente ver isso qualquer coisa que a gente selecione painel de detalhes em qualquer momento do Unreal é as propriedades do que está selecionado então eu vou aqui na malha e aqui nas propriedades ele tem qual malha ele está utilizando e eu vou pegar aqui alguma coisa quase aleatória beleza então a gente tem uma representação visual do nosso objeto ok e aqui como eu mencionei a pouco ele tem uma hierarquia o que implica é que quando eu movo ou altero o carinha de cima ele pega todos os filhos todos os caras que estão dentro e movem ou alteram junto beleza é uma hierarquia somente de translação rotação e escala ele não influencia a programação em nada é só para a gente conseguir montar melhor qualquer coisa que a gente queira montar aqui beleza no nosso caso eu não quero que isso aconteça então eu vou arrastar o static mesh para a raiz ele vai perguntar se eu quero que ela seja a raiz ou se ela grude a raiz eu vou pedir para ela grudar beleza então agora são coisas completamente separadas e eu não tenho problema de calibrar ou ajustar o meu ator baseado nisso beleza aqui embaixo a gente tem aquela mesma parte de variáveis e tudo mais zero novidades aliás todo o resto zero novidades beleza então vamos lá como eu disse eu vou apagar todo mundo aqui e a gente vai fazer do zero qualquer coisa vou fazer o mesmo exemplo só que agora em vez dele existir somente no mapa ele vai existir como um ator e isso vai permitir que eu saia arrastando ele para qualquer lugar do mapa ou duplique ele e não tenha que nunca mais reprogramar isso aqui como eu disse a ideia é a gente trabalhar menos então isso ajuda a gente a não ter que reprogramar mais coisas fazer uma vez só a lógica vai ser a mesma de antes então eu vou selecionar aqui o nosso box que é a nossa só a nossa área ele já vai sugerir para mim você quer criar um evento sim igual de colisão e aqui eu vou usar o begin overhead exatamente igual a gente utilizou antes e a gente pode utilizar também exatamente igual nossos pão emitter at location beleza então vamos selecionar aqui as propriedades no caso desse ator aqui em vez de eu pegar a posição do jogador eu vou pegar a posição dele mesmo como um todo porque ele é um ator ele existe no mundo e ele tem uma posição então eu posso só pegar aqui get location que ele vai cadê aqui ó actor location a posição do ator qual ator self ele já está respondendo beleza então aqui ó estamos no exato mesmo ponto só que eu não preciso programar mais ele ok beleza isso aqui é novamente muita coisa já dá pra fazer sei lá metade de um jogo com esse pouco de coisa que eu mostrei pra vocês a partir daqui exige uma certa prática de exercitar blueprints entender o que você tem de ferramenta ou não e bom utilizar pra você saber o que tem aqui dentro não tem nenhum lugar que vai valer a pena existe a documentação da Unreal a lista de tudo isso aqui e tudo o que faz cada um mas eu prometo pra vocês se sentarem e lerem isso vocês não vão decorar porque é muita coisa não faz sentido então minha recomendação é tentem criar comportamentos tentem criar mecânicas de jogo tentem criar o que der na telha de vocês que aí vocês vão tateando em cima dessas desses objetos e funções e entendendo o que que faz o que beleza aqui no caso eu vou colocar um outro comportamento que vai chamar destroy actor implica que ele vai destruir um ator igual ele mesmo self então ele vai criar a explosão e vai se destruir logo em seguida então com poucos comportamentos a gente começa a criar mecânicas de gameplay beleza dá pra gente complicar infinito daqui certo mas eu não quero fazer isso antes primeiro acho que não dá tempo hoje e segundo não é legal fazer isso antes da gente entender um pouco melhor a estrutura geral da Unreal lembra que eu comentei aqui quando a gente cria uma blueprint que a gente tem uma arranca de outras coisas quanto melhor a gente entende a estrutura da Unreal menos cagada a gente faz a real é essa menos a gente cria coisas desnecessárias e mais eficiente é o nosso trabalho a gente consegue produzir mais coisas em menos tempo e bom a Epic é legal o suficiente pra abrir essa estrutura pra gente tem uma imagem na documentação deles que mostra tudo como que tá acontecendo eu coloquei nessa apresentação também acho que é uma versão reduzida porque ela é imensa a imagem que explica como que tudo tá relacionado e vou dar uma prévia simplificada disso porque principalmente pra quem tá começando isso aqui é só só complexo beleza então deixa em base fazer como que é legal de vocês começarem a entender a estrutura da Unreal a gente tem o executável do jogo literalmente o arquivo que tá rolando lá no Windows quando a gente dá o play no jogo quando a gente tá durante a edição ele nem sempre existe ou nem sempre tá da mesma forma mas quando a gente termina o jogo e dá o play o que a gente tem o executável um xd for Windows esse cara a gente chama de instance game instance é a instância do jogo como um todo beleza dentro dele a gente tem uma outra parte de programação que a gente chama de game mode aqui é onde é legal a gente guardar as regras do jogo por quê? esse cara dentro dele é onde tá rolando o nosso level o nosso viewport isso que a gente tá vendo aqui acontecendo então qualquer coisa que a gente deixe fora dele vamos supor que vamos supor que eu tô fazendo um jogo aqui de tiro e tal e eu quero guardar quantos inimigos o meu jogador matou se eu guardar ele aqui dentro e eu carregar por exemplo um outro level ele ia perder essa informação agora se eu deixar ele em uma classe num lugar maior que vai persistir por mais tempo eu não perco essa informação é meio assim como a gente vai coordenar e organizar essa bagunça toda como eu disse é só legal vocês terem uma noção geral por enquanto aqui a gente tem como acabei de falar o level ou a viewport quando a gente tá editando e bom a real é que a gente tem mais um monte de pequenas coisas acontecendo aqui e isso vai confundir vocês então eu vou mostrar só o principal do que a gente tá brincando que é aqui ó no exe na instância a gente tem um carinha chamado player controller e por que que esse cara é tão importante porque ele é o input do jogador é o que o jogador efetivamente é esse cara aqui então é ele que recebe o input do teclado do mouse do controle e esse cara pode mexer em qualquer lugar contanto que a gente programe então quando a gente tem dentro de um level por exemplo um personagem ele tá ali e ele é uma classe de programação a gente precisa avisar que esse cara controla esse carinha aqui certo e é com isso que a gente vai meio que trabalhar pra sempre ou pelo menos 90% dos casos então ah eu queria que esse cara aqui apagasse e o meu jogador controlasse agora um outro cara beleza esse cara agora controla esse cara por que que isso é importante porque ele persiste também assim como a instância e o game mode ele sempre tá lá enquanto o player não sai em jogo single player ele nunca sai em jogo multiplayer por exemplo ele pode sair porque tem mais de um só é importante vocês saberem que isso aqui existe porque primeiro ele aparece aqui então né é legal de vocês terem uma noção disso e depois aí que vocês vão começar a planejar a programação de vocês isso aqui era melhor ficar lá é melhor ficar aqui por que por exemplo é muito comum principalmente quem está iniciando abrir a programação aqui do personagem e começar a fazer tudo aqui dentro e vai funcionar até você apagar esse personagem porque sei lá ele morreu ou coisa assim aí as coisas vão começar a dar um pouco errado e aí a gente precisa saber só ter uma noção geral pra evitar essa dor de cabeça pra vocês beleza tá eu tenho na verdade um monte de coisa pra passar mais tempo fica apertado dá uma urgida então eu vou quebrar aqui alguns mitos e depois eu tento fazer mais um exemplo antes de acabar nosso tempo se der sucesso beleza beleza então vamos lá primeiro mito que vocês vão ouvir direto é qual que é melhor Blueprint ou C++ por que que isso vem? porque programador tradicional tem preguiça de aprender Blueprint e quem entende de Blueprint tem preguiça de aprender C++ e faz todo sentido porque por mais que a lógica seja igual é uma linguagem nova dá um trabalho você sair de um pro outro ok? então vamos lá se a gente for fazer uma comparação direta entre C++ e Blueprint a gente vai ter obviamente prós de um lado e contras dos dois lados tem prós e contras vamos lá deixa eu tentar deixar isso bem visual isso só porque provavelmente vai ser a primeira discussão que vocês vão abrir em qualquer fórum então deixa eu queimar essa dúvida de vocês já o C++ ele é a linguagem básica que a Unreal foi feita e tem um motivo do cara que fez engine usar o C++ é porque primeiro dá pra você fazer qualquer coisa então você tem liberdade absoluta beleza? segundo ele tem uma performance melhor deixa eu falar mais disso aqui performance é excelente no C++ senão eles não teriam feito a engine nisso mas ele tem alguns contras por exemplo ele é uma linguagem difícil de você começar então se você tá começando a programar agora você vai sofrer pra começar a mexer no C++ beleza? outra coisa ele não é só difícil porque é uma linguagem difícil mas porque a engine já tá construída e se você não entende como a engine funciona pra você começar o C++ Unreal você precisa entender de C++ da engine como ela funciona e saber o que você quer porque aqui é bem menos permissível de você errar no C++ ele lógico que ele te avisa o que você errou mas tem a engine inteira pra verificar o que tá errado além do que você fez beleza? tá e aqui entram justamente as vantagens das blueprints na minha opinião primeiro ele é fácil de você começar é bem mais tranquilo você visualmente explicar coisas ver tutorial entender as lógicas que as pessoas estão falando e esse fácil ele explode na verdade pra várias coisas primeiro é mais fácil de trabalhar em equipe o trabalho em equipe em blueprint é muito mais tranquilo porque a gente consegue seguir a linha de raciocínio que a outra pessoa montou e falar ah beleza ele faz isso e disso vem pra cá e disso aqui puxa essas informações e resolve assim assim assado não ser mais mais às vezes isso não tá linear não tá junto na verdade às vezes pode estar em vários lugares separados e quando você pega o código de outra pessoa você não sabe como ela pensou então demora-se muito mais pra entender e sair do lugar por isso o trabalho de equipe funciona melhor outra coisa boa é bom o propósito que a gente já falou lá atrás da blueprint é dividir o trabalho o trabalho do programador eu vou colocar tudo abreviado aqui porque escrever no mouse vai demorar muito e vai ficar ruim então aqui por exemplo no C++ você precisa entender de C++ então não dá pra pedir pra um artista ir lá e falar olha cria sua ferramenta aí se vira não rola aqui você pode pedir pro cara aprender um pouquinho que não é tão rolê e aí você livra as costas da equipe de programação pra fazer o que realmente importa no seu projeto beleza quais são as desvantagens da blueprint na verdade só tem uma na minha opinião que é a performance e é relativo a performance da blueprint ela é menor sim em determinadas situações e como é que eu posso dizer e depende de como você faz beleza isso aqui é uma outra coisa que eu tava esquecendo facilidade de integração tem uma coisa aqui no C++ que é o seguinte pra ele ter essa performance ele se torna mais complexo de trabalhar beleza tá dentro do que a gente falou mas à medida que você vai usando plugins atualizando a engine trabalhando com outras pessoas esse difícil também entra pra parte de integração de projetos você integrar um plugin de C++ num projeto de C++ é mais difícil do que você fazer isso no blueprint porque o blueprint quem tá resolvendo é a engine é automatizado se a pessoa que programou fez no padrão da engine vai funcionar e pronto acabou não há discussão dito isso aí não é tão simples assim a parte de performance que o pessoal gosta principalmente que é de C++ de Bradax é muito mais rápido eu peguei esse gráfico de uma das apresentações da própria app então não é informação que eu tirei do nada esse gráfico representa um teste de cálculo então eles colocaram um loop de informação pra ser calculado meio que a de infinito pra testar como que ele se comportava em diversas situações e aqui tem uma coisa que é muito interessante vamos lá primeira primeira linha vermelha aqui é o Blueprint no editor então quando você tá trabalhando nele quando você está trabalhando nele quanto mais você cria uma coisa dentro da outra dentro da outra ele vai claramente ficando péssimo a performance ele vai tipo não é exponencial mas ele vai crescendo a performance muito rápido perdendo a performance muito rápido ou seja enquanto você tá editando o jogo você vai ter a impressão que o Blueprint é muito pior você vai ter essa impressão porém quando a gente builda o jogo final ele tem as duas opções aqui o build de dev que é uma versão pra teste ainda e tudo mais e o que a gente chama de shipment que é quando você acabou o jogo falou cara acabou entrega e é isso aí ele tem uma melhora de performance absurda certo a gente tá falando aqui só pra deixar claro em milissegundos cálculos por milissegundos então esse cara aqui esse gap é o que normalmente o pessoal de ser mais mais pega no pé e eles estão certos só no momento de editar o projeto ok no resto não é tanto aonde estaria o ser mais mais nesse gráfico ele estaria na verdade na linha do chão ele é mais rápido é um fato ele é bem mais rápido só que depende do ganho ele não é mais rápido ele é sempre mais rápido porém esses caras aqui eles só aparecem se você programar mal e aí que entram algumas boas práticas que eu queria deixar aqui na verdade só três eu vou mostrar pra vocês elas aqui na programação coisas que eu nunca recomendo vocês fazerem primeiro usar a engine em português beleza porque ela em português ela meio traduz coisas então quando você apertar o botão direito aqui tem coisas que vai estar em português coisa em inglês vai ficar um inferno tá não recomendo beleza aí primeira coisinha da programação que eu nunca recomendo usar esse cara aqui o Tick o Tick é um evento que ele vai disparar em todo o frame ou seja toda vez que seu jogo atualizar ele vai disparar qualquer que seja a programação aqui nesse ponto o C++ vai brilhar muito mas o ideal é você nunca usar esse cara vamos lá nunca talvez seja forte mas você evitar ele ao máximo é um excelente bom hábito porque ele é um cálculo que vai custar em todo o frame do seu jogo sem exceção e tem pouquíssimas coisas dentro de um jogo que a gente quer que tenha essa atualização em todo o frame sem exceção beleza então evitem outra coisa quando a gente tá criando a programação a gente acaba criando lógicas que vão ficando cada vez mais confusas e dentro delas a gente tem um carinha aqui ó que é um loop pra quem já programa já tá calejadão com isso aqui mas a gente tem um get loop e não tem problema nenhum você utilizar esse cara o problema é quando a gente dentro dele começa a criar um outro loop e dentro desse loop ele a gente cria um outro loop então pra cada passagem desse loop cada contagem do que tá acontecendo aqui ele vai passar por todos desse e depois por todos desse então a gente cresce a complexidade do que a gente tá fazendo em exponencial e vocês vão ver muito tutorial que acaba fazendo isso aqui é proibido? não é só muito legal de você evitar por isso que eu disse que é uma boa prática se você conseguiu evitar essas coisas esse problema aqui da diferença de performance vai diminuir monstruosamente se não quase por inteiro tá ainda assim você fez tudo isso mas o seu jogo ainda não tá na performance que você queria a gente tem uma propriedade que é meio quando a gente tá acabando o jogo mas vocês podem experimentar com isso uma propriedadezinha cadê, cadê, cadê aqui no package ou seja quando a gente vai buildar acabou o jogo e tal que ele tenta transformar todas as programações de blueprint em C++ que é o tal do nativization é só porque eu quero eu não vou achar as coisas tá, mas tudo bem eu não vou entrar aqui senão eu vou ficar perdendo tempo o nativization ele tenta converter código de blueprint em C++ fica mais rápido? fica fica mais rápido que o C++ nativo? não mas vamos ser sinceros que a hora que a gente chegou nesse ponto a hora que a gente já evitou esses problemas padrões e a gente ganhou essa performance já o nativization ele vai fazer aquele empurrão final e aí programar o jogo inteiro em blueprint não é mais uma ideia tão ruim assim ela fica uma coisa bem razoável em termos de performance é mais fácil trabalhar em equipe e aí a gente tem aqueles ganhos padrões de poder dividir trabalho e tudo mais beleza última coisinha só porque provavelmente é o que vocês estão se perguntando já direto não vai dar tempo da gente explorar isso hoje mas é legal da gente dar uma listinha que é como passar informação de uma blueprint para outra então se eu tenho esse cara aqui mas eu tenho uma outra blueprint completamente separada e eu quero sei lá que esse cara avise esse quando ele for destruído como que a gente faz isso a gente tem algumas forminhas padrões e aí que nem eu disse não vai dar tempo da gente ver mas só para vocês saberem o que buscar na hora de fazer isso aqui a gente tem os custom events são eventos que a gente mesmo gera e a gente pode disparar eles a gente pode como é que eu vou dizer não são eventos nativos da Unreal que a gente cria a gente tem interfaces isso aqui é um método de programação é um jeito de se trabalhar funciona excelentemente bem aqui não era tempo de eu explicar isso muito rápido a gente tem os tais eventos dispatchers o que é isso aqui ele é como se fosse o custom event só que ele não tem direção você solta assim para o mundo e quem pegar pegou e eu acho esse aqui o pior método porque ele fica mais difícil de encontrar erros e debugar e tudo mais e o tal do cast que é o que vocês mais vão ver muita gente utilizar o cast é basicamente uma pergunta quando a gente referencia algum objeto a gente fala ah eu estou falando dele ou daquele outro a Unreal ela não tem a menor necessidade de saber que tipo de objeto que você está apontando e não tem a menor condição dela adivinhar isso então é nesse momento que a gente usa o cast para fazer uma pergunta ou filtrar o tipo de ator ou de blueprint que a gente está falando ok obviamente foi uma explicação apropeladaça disso aqui mas só para vocês terem o que buscar caso vocês comecem a programar hoje ou amanhã e eles falarem ok como é que eu passo de A para B essa informação dá uma olhada nesses carinhas aqui começa pelo cast eu acho que ele é mais simples depois custom events e os dois no meio aqui eles são mais complicados dão mais problema então sobrevivem os outros primeiros beleza já não deu tempo eu queria mostrar mais um exemplo mas não vai dar tempo então eu vou abrir para perguntas comentários sentimentos manifestem-se eu tenho uma pergunta manda você falou lá de evitar o uso do tique eu consigo ter uma performance melhor usando loop do que usando tique tendo o mesmo tempo de resposta tem alguma coisa que diga tem vamos lá existem mais de uma ferramenta para isso o tique ele vai todo o frame sem exceção então se o meu jogo estiver rodando a 120 frames por segundo ele vai me dar 120 vezes esse esse evento por segundo o que normalmente é overkill completo ok então o que que eu prefiro fazer em vez de usar um tique é usar um carinha chamado timer esse cara aqui set timer by event então eu costumo falar para ele olha começou o jogo eu dei o play o que que você vai fazer você vai criar uma função que vai medir o tempo e ela vai estar em loop e eu posso selecionar aqui o tempo desse loop e esse cara não tinha falado o custo do event que eu comentei ali atrás criei um aqui vai disparar esse carinha aqui então eu vou disparar esse cara aqui a cada 0.2 segundos então assim ele vai disparar muito menos vezes que o tique porque o tique é bom como eu disse todo o frame sem exceção então eu tenho um ganho de performance aqui não é o melhor do universo porque ele ainda está fazendo para sempre mas já é um ganho normalmente o que eu recomendo você buscar é evitar verificações e ações que dependam de ser testadas o tempo todo eu vou dar um exemplo hipotético aqui para não ficar muito rolê imagina que eu estou fazendo a interface do jogo eu tenho a vida do meu jogador e eu quero atualizar uma barrinha de vida nele eu posso verificar todo o frame e falar para ele olha a vida está essa agora a vida está essa agora a vida está essa agora ou eu posso falar para ele quando a vida for alterada tipo quando ele tomar o dano aí sim você altera esse cara e aí eu parei de verificar todo o frame eu parei de verificar com frequência e eu só usei um evento um momento correto para fazer as alterações esse é o nosso standard é o gold que a gente busca que nem sempre dá resolveu? obrigado boa faz alguma pergunta aí galera? por favor pode pode fazer pergunta da vida que faz churrasco se ninguém fizer eu tenho um bom vou fazer na minha enquanto o pessoal pede a vergonha você tinha falado sobre o blueprint matar de ponta a ponta aí a minha pergunta é se você precisar fazer algum jogo tipo o Fall Guys da vida que tem muita coisa online multiplayer dá para fazer ainda no blueprint toda essa parte online multiplayer? tá eu vou dizer que o seguinte depende um pouco porque o multiplayer ele complica todo o rolê e aí depende aonde vai ser o multiplayer e como ele vai funcionar então imagina que o meu multiplayer vou precisar desenhar isso eu não vou conseguir não fazê-lo imagina que o meu multiplayer é de um jogador para o outro ou seja ele é um P2P que é o nome que a gente dá ou seja esse cara aqui vira servidor esse cara aqui vira um player desse servidor então esse cara manda informação para cá esse cara manda informação para cá super de boa de fazer por blueprint beleza agora vamos supor que eu tenho um servidor separado com outro carinha aqui dá para fazer por blueprint? dá a merda acontece quando esse servidor já não está mais num lugar que você conhece plenamente por exemplo ele vai para o servidor da Amazon a Amazon tem um plugin para entrar na Unreal para você conseguir fazer isso mas esse plugin é esse mais mais então deixou de ser blueprint nesse momento porque você colocou na Amazon a própria da Epic o Epic Online Services por enquanto está assim eu já vi que tem alguns plugins que traduzem para blueprint eu acho só o da Steam por enquanto que dá para fazer blueprint tranquilo direto mas é por esse motivo é pelos fornecedores de servidor não pelo limite então o indicado é manter de repente você é mais mais devido a você não ter que fazer as coisas do zero você pode terceirizar uma Amazon da vida eu recomendo na verdade ser blueprint até você não poder mais e aí deixar só o que não tem jeito mesmo para o C++ e tem hora que não tem mesmo esse exemplo é um deles não tem salvação eu tenho uma pergunta também eu queria saber se dá para usar a blueprint também com produção em VR eu tenho alguma limitação é tranquilo zero zero limitações na verdade ele tem muita coisa pronta em blueprint para VR na verdade eu até recomendaria na verdade porque no preset de VR que não foi o que eu utilizei ainda que dá para ver algumas bibliotecas mas ele tem muita coisinha pronta para VR e são muitas vezes buscados do aparelho como é que eu posso explicar isso quando a gente tem o aparelho o óculos em si ele tem um monte de informação dele lá ele tem a posição rotação giroscópio uma cacetada de coisa se você fizer em C++ passou a ser sua responsabilidade pegar essa informação e traduzir para o que está rolando e tem um monte de classe de blueprint pronta que já faz isso então só pela comodidade eu diria que vale a pena manter em blueprint o caso do VR ele tem um extra porque a performance que a gente precisa para o VR ela é monstruosa a gente precisa ter um dobro de frames pronto acabou então no caso de você chegar no limite lá de você ajeitou tudo no seu projeto e ele ainda está devagar o VR provavelmente é o primeiro caso que vai precisar passar alguma coisa para o C++ para poder ganhar performance aí nesse caso existe o pipeline de transformar de blueprint para C++ sem muito problema e aí eu recomendo fazer isso só onde for o gargalo para simplificar o projeto para simplificar o trabalho não tem a ver com limitação nenhuma de bola valeu mais alguma se não tiver nada eu acho que vou aproveitar os últimos 10 minutos e tentar fazer outro exemplo opa não eu estava perguntando para o pessoal se era isso e eu esqueci que estava desligado para variar pode mandar então eu vou tentar fazer correndo aqui um exemplo vai ficar meio apertadinho mas qual que era o exemplo que eu queria fazer esses carinhas que a gente gerou eles são basicamente um elemento de gameplay como se fosse sei lá uma mina terrestre correto e eu posso querer que o meu jogador tenha o controle de gerar esses caras beleza e aí como que a gente faria aqui dentro do player aí nesse caso do player charter ou seja do personagem em si eu vou fazer essa programação a gente pode pegar qualquer input de teclado mouse e o caramba aqui direto se vocês procurarem por input eu vou pôr aqui o número 1 beleza no teclado ele está aqui keyboard evento 1 não é o ideal porque a gente tem um sistema dentro do Unreal para organizar os inputs para caso você queira colocar em vários lugares o seu projeto você não tem que ficar falando ah eu vou usar o 1 e vou usar o opa peguei errado eu vou usar sei lá o quadrado do Playstation e o bola do Xbox ia ficar um inferno aqui de inputs então tem um jeito de organizar isso ele fica aqui em Project Settings inputs não vou entrar nisso tá mas para quem quiser dar uma forçada já beleza e vamos lá então quando eu apertar 1 eu vou querer que algo aconteça o que? eu vou spawnar ou gerar esse meu ator que eu acabei de desenvolver com vocês então vamos lá spawn que é a palavrinha mágica do que a gente está fazendo e ele já tem aqui de cara um actor from class quer dizer ele vai spawnar um ator não é mais uma partícula que nem o nosso exemplo mas um ator e eu vou selecionar aqui aquele nosso ator beleza? para facilitar a minha própria vida eu vou selecionar ele aqui no Content eu vou colocar aqui na setinha só para não ter que ficar buscando ele ali na mão e aqui é aquela mesma pergunta se ele vai spawnar é em algum lugar então eu vou dar um split aqui porque eu não vou mexer rotação ou escala não me importa eu vou querer só a posição aqui eu vou fazer uma alteração no meu personagem só para eu ter um controle visual artístico de onde isso vai acontecer eu vou botar aqui na report para a gente ver o nosso player e eu vou adicionar um componente aqui ou seja eu vou adicionar uma peça para esse blueprint que peça vai ser um cine esse carinha aqui o que ele é? nada ele é um ponto um ponto no espaço ele não é nada além disso e eu vou colocar ele aqui na frente do meu jogador beleza? repara que eu deixei ele filho da cápsula ou seja se eu girar a cápsula esse cara ele gira junto beleza? e eu vou usar esse carinha aqui de referência opa de aonde isso vai acontecer vou pegar esse cara vamos pegar a posição dele get location aqui ele tem duas coisas uma posição relativa ou seja a posição dele em relação a quem controla ele e a posição dele no mundo que é o que me interessa nesse momento então eu vou pegar esse carinha e tacar lá beleza? então simples assim se eu apertar o 1 agora ele deve spawnar esse carinha e aí eu vou colocar ele para a gente ver ele sendo disparado aqui do lado só porque eu falei lá atrás que tinha formas visuais a gente viu o que estava acontecendo e eu acabei não mostrando vou botar espaço na tela mas tudo bem quando a gente dá o play esse carinha aqui ele não necessariamente é o que eu estou controlando mas eu posso aqui nessa setinha selecionar de quem que eu estou falando então aqui no caso agora eu selecionei manualmente porque ele é o Third Person Charter que está spawnado no level então Shift F1 para soltar o mouse só para vocês verem ele já está me dando um feedback do que está acontecendo na programação esse aqui está sendo disparado esse aqui também se você deixar o mouse em cima ele dá o valor das variáveis pode ser bem útil e agora se eu estiver andando e apertar o meu teclado ele gera o nosso objeto claro se eu continuar andando em cima ele vai explodir automaticamente mas com isso a gente tem a base na verdade de fazer muita coisa de gameplay não seria a forma mais elegante mais bonita de fazer um jogo mas você já pode começar a fazer já dá para sobreviver em muita coisa ah o Moab que eu não coloquei comenta acerte o comentário e falo o que isso aqui faz beleza na verdade ficou bem rapidinho achei que ia enrolar um pouco mais isso aqui muito bom meus queridos é isso que eu tinha preparado quem tiver interesse em pegar esse link aqui só para ter uma referência depois me dá um toque ele está público e tal só preciso passar o link espero ter ajudado e qualquer dúvida a coisa grita para a gente a gente tenta responder pode me chamar também viu gente eu sou um pouquinho menos ocupado que o Rafa é é isso então cara muito bom muito bem parabéns pela aula muito bom valeu é a gente vai estar editando aqui porque deu alguns biozinhos de gravação ou outro aqui vai editar e subir no canal isso aqui depois para quem eu vi que teve gente que entrou teve que sair e tal aí a gente bota lá para vocês poderem acompanhar 100% ali beleza beleza é só para queimar a largada a próxima aula que eu vou tentar passar para todo mundo vai ser sobre efeito especial que é uma área que eu acho tem pouco conteúdo porque ela tem bastante exigência inicial mas acho que é legal tentar esclarecer pelo menos a base para todo mundo beleza então gente acho que é isso aí todos nós fechou fechou já fechou que é isso aí A CIDADE NO BRASIL